Será que um arquiteto vale a pena? Ele realmente vai me ajudar, vai fazer a diferença? Ou será que eu posso ficar com a parte da decoração e o engenheiro faz o projeto? Será que vai ser um gasto a mais que não vai ter nenhum benefício? Ou será que faz sentido contratar um? Essas podem ser as suas dúvidas e tá tudo bem. Realmente são perguntas válidas, mas hoje eu tô aqui pra te falar sobre 5 coisas que um arquiteto pode fazer por você e pela sua casa. Oi, oi pessoal! Eu sou a Natasha Chanosky, sou arquiteta, já atuo, faço os projetos. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a profissão da arquitetura pra realmente te ajudar a entender o que o arquiteto faz e se vale a pena ou não investir dinheiro nele. Eu vou começar até com um ponto mais básico, mas o último ponto vai falar realmente sobre a questão financeira e eu acho que vai ser bem atrativo pra você. Mas vamos começar do início, né? E o primeiro ponto que o arquiteto pode fazer por você e pela sua casa é trazer uma harmonia pro espaço. E aqui eu tô falando principalmente da questão visual. Porque, sim, tem gente que gosta dessa parte de decorar e até que manda bem no assunto mesmo. Eu não tô aqui pra menosprezar também o trabalho aí, geralmente, das mulheres que se interessam pelo tema. Mas o arquiteto, ele tem um olhar treinado pra isso. E não só um olhar treinado, como ele tem uma bagagem muito de psicologia das cores. Então, ele vai entender exatamente o que aquela cor que ele colocou na parede ou no móvel vai gerar na sua mente, vai gerar no seu dia a dia. Ele entende sobre proporção, sobre fluxo da casa. Então, onde é melhor posicionar cada móvel. E tudo isso junto, claro que tendo um bom projeto, né? um bom profissional ali envolvido, vai trazer um senso de pertencimento muito maior pro espaço e pra você. Ou seja, isso é uma das coisas que eu mais defendo. Eu falo muito sobre pertencimento com os meus clientes. Que é realmente buscar ter uma casa que reflete quem você é. Ou seja, uma casa com a sua identidade, com o seu jeito. Uma casa que as pessoas entram e pensem Nossa, essa casa é tão você, sabe? Uma casa que passe exatamente o que você quer passar pro outro. Seja acolhimento ou às vezes até mesmo seja força, seja criatividade. A gente consegue fazer um ambiente e transmitir tudo isso pro ser humano. Então, esse é um dos pontos que eu acho que é essencial e fundamental ali que o arquiteto ele consegue fazer isso pela sua casa. Também tem arquiteto que geralmente faz um estilo de projeto específico, né? Eu acho tudo bem a linha dele, mas eu pessoalmente gosto muito de conhecer os clientes Eu peço até uns testes, assim, online, mas de personalidade mesmo pra conseguir entender a essência e entender realmente o que vai fazer sentido ali pra aquela pessoa. O que vai estar de acordo realmente com quem ela é. Então, eu acho que esse é uma das mágicas que a gente consegue fazer de realmente transformar a sua casa em uma expressão sua e da sua família também além de todos que moram ali. O segundo ponto que eu separei aqui pra falar pra vocês, inclusive, é a relação entre as pessoas que moram ali dentro. Ou seja, quando você tem um ambiente em que você se sente bem, um ambiente que te convida pra estar ali, um ambiente que é aconchegante, que você quer passar tempo, é muito mais fácil de você ter um relacionamento com as pessoas que moram ali. Ou seja, pode mudar a forma que você se relaciona com os seus filhos, com o seu marido. Às vezes, uma reforma no quarto do casal, por exemplo, pode melhorar significamente o relacionamento dos dois. Então, tudo isso, o poder da decoração, né, de como está construída a casa, influencia muito também. Claro que vai precisar também da boa vontade aí das pessoas envolvidas. Mas o espaço, ele tem esse poder de nos influenciar dessa forma. Só também uma curiosidade aí, contando pra vocês rapidinho. Também é importante, se você vai passar isso, geralmente é pra grandes reformas, né? Não pra coisas pequenas. Coisas pequenas dão menos trabalho. Mas, ah, decidi construir com meu marido do zero uma casa. Gente, obra dá trabalho e dá estresse. Por isso que geralmente é muito importante ter um profissional envolvido. Mas, mesmo com um profissional envolvido, acompanhando a obra, ainda vai ser um pouco estressante. Principalmente se você é do tipo de pessoa que gosta de se envolver, de saber o que está acontecendo. No nosso meio, infelizmente, tem inúmeras histórias de casais que começam iniciando a obra casados e terminam com o divórcio. Por quê? Porque a obra traz um estresse grande, geralmente, também pro casal. Então, é importante que a partir do momento que vocês decidem, principalmente se é um casal, né? Ou até mesmo familiar, fazer uma reforma. Todos precisam estar alinhados, que geralmente reforma, mudança, traz um pouco de estresse, traz um pouco de dor de cabeça. Então, é importante também que vocês estejam alinhados nisso. Porque, é claro, essa mudança pode trazer muitas coisas positivas. Só que ela precisa chegar até o final. Se você está gostando dessas dicas, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, que isso apoia muito o meu trabalho. E um comentário, gente. Quanto mais comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e divulga mais. Então, ajuda o meu trabalho, apoia aí, fazendo um comentáriozinho. Pode ser bem simples, que já vai ajudar bastante. Comenta aí qual dica você mais está gostando. O terceiro ponto é a medicina preventiva. E o que é isso, Natasha? É a questão de você prevenir possíveis doenças, possíveis problemas. Principalmente, hoje em dia, questões mentais. A sua casa pode te ajudar muito a se blindar um pouco disso. Claro, né, gente, que aqui a gente não está invalidando o trabalho de nenhum profissional da área da saúde, da psicologia, nada disso. Mas a sua casa pode te ajudar a ter um dia a dia mais alegre, mais tranquilo. Você vai se sentir melhor na sua casa, as cores podem te estimular. Então, tudo isso pode te ajudar com essa questão mais mental. E também tem a questão de saúde mesmo. Mais ligada diretamente à medicina, né? Que, por exemplo, é a questão de bolor. Então, dentro da casa, o arquiteto vai pensar nessas questões para evitar bolor. Aqui, né, na nossa cidade, em Curitiba, tem muito disso. Então, é uma coisa que precisa ter cuidado. E é uma coisa que traz coisas negativas para a nossa saúde e para a nossa respiração. Então, um projeto bem feito, pensado nesses detalhes, pode evitar grandes problemas de saúde futuramente. Outro exemplo também é a questão da incidência solar. Quando é um apartamento alugado, geralmente não tem muito o que fazer. Mas se você vai construir do zero, é importantíssimo um profissional que pense nesses detalhes. A questão solar é muito importante para a nossa saúde e tem inúmeros benefícios em várias áreas. Questão de ventilação, da circulação do ar, do vento. Então, tudo isso, a arquitetura, ela interfere ali, influencia de alguma forma. O quarto ponto é principalmente para se você mora numa casa e quer alterar alguma coisa na fachada. O arquiteto, ele é direcionado, né, na faculdade. É claro que nem todos os profissionais fazem isso, mas é meio que uma boa prática. O arquiteto, ele deve não só pensar no estilo que você quer, mas também em como relacionar isso com o entorno. E isso é muito fundamental, principalmente quando é uma casa que dá para a rua ou até mesmo em condomínio fechado. Porque a gente pensa no visual total. Então, em tornar uma cidade agradável para o pedestre que está ali andando. Em trazer um visual adequado e não trazer coisas muito distoantes e doidas, assim, que não combinam entre si e que você olha e percebe que tem algo errado, sabe? Então, o arquiteto, ele cuida dessa harmonia também da cidade como um todo, mesmo cuidando só da sua casa. Se ele for pensar na sua fachada, é ideal que ela seja harmônica com o todo e com o entorno também. Se você está se identificando e está pensando que seria interessante fazer um projeto ou até mesmo uma consultoria, aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link em que você vai preencher um formulário e através desse formulário eu vou avaliar ali o que você precisa e aí eu vou entrar em contato com uma proposta personalizada com a melhor solução para você. O último ponto que eu separei para trazer para vocês é que existem pesquisas que dizem que, em média, contratar um arquiteto traz uma economia de 25% no valor total da obra. E, geralmente, o arquiteto, o projeto arquitetônico, né, não custa nem 5% do valor total da obra. Então, a economia que o arquiteto traz no final é muito grande, porque a gente pensa realmente na melhor estrutura, na melhor forma dos espaços, a gente pensa nessa questão que eu comentei de abertura da janela, vai ter tudo bem especificado ali no projeto para vocês. Então, principalmente se você está construindo do zero, os erros em obra diminuem consideravelmente. Você tende a economizar em material, economizar em dor de cabeça, em sanidade mental também. Então, tudo isso acaba sendo muito positivo. Claro que numa reforma de interiores, essa dinâmica é um pouquinho diferente, né, mas mesmo assim existe uma economia, porque você vai ter muito mais segurança na hora de saber exatamente o que você vai querer escolher. Porque, muitas vezes, quando a gente escolhe de forma própria, a gente escolhe o que está ali naquele momento, às vezes vai até por tendência. E, daqui a uns anos, às vezes, você pode não se identificar mais com aquilo. Então, você vai ter uma permanência muito maior, uma vitalidade muito maior dos seus móveis, da sua casa, de como você se sente nela. E vai ter muito mais certeza na hora de realmente comprar esses itens, porque, realmente, você vai ter a confirmação ali de um profissional que estudou para isso, que faz sentido fazer dessa forma. Então, vai ser muito mais seguro para você e vai ter muito menos chance, né, de acabar comprando um móvel que não é bom, que você não gostou quando chegou, ou que, daqui seis meses, você não vai mais gostar dele, ou você comprou e não combinou com o sofá, daí como é que faz. Então, tudo isso vai fazer diferença no final. A gente ajuda, às vezes, a escolher o tecido mais ideal, a gente avalia se você tem animal, se não tem, o piso ideal para isso. Então, tudo isso são detalhes que estão na nossa mente, que a gente consegue fazer de uma forma mais correta e mais adequada para você. Ter um resultado final muito mais assertivo. Se você gostou dessas dicas, não se esquece que aqui embaixo desse vídeo, caso você queira uma consultoria, a gente tem consultorias também de ambientes específicos, e também projetos completos. Caso você tenha interesse nesse serviço, se identificou com o que eu falei, é só você preencher o formulário aqui na descrição desse vídeo, que eu entro em contato com uma proposta personalizada para você. Não ache que a sua dúvida, às vezes, é muito pequena, ou às vezes você tem medo, né, de receio. Ai, nunca falei com arquiteto. Acho que eu não vou preencher esse formulário, porque, ai, não sei, acho que deve ser muito caro, ou muito distante da minha realidade. Preenche, comenta tudo o que você precisa, que aí eu consigo identificar qual é a melhor solução para você. Às vezes é um projeto completo, às vezes é um projeto com alguns itens, às vezes é uma consultoria. Então, a gente consegue, daí, avaliar o melhor serviço realmente para te atender. Então é isso, deixa o seu like, seu comentário, isso apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Um beijo e até o próximo vídeo.